Olá, meu querido irmão, seja muito bem-vindo ao Palavra Encarnada. Vamos juntos para essa reflexão do Evangelho do dia, Evangelho que a Igreja nos propõe para refletir, para meditarmos, para juntos caminharmos até o céu. Vamos juntos? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Sabendo os fariseus que Jesus reduzira ao silêncio os sábios seus, reuniram-se e um deles, doutor da lei, fez-lhe esta pergunta para pôr-lhe à prova. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é Amarás teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Meus irmãos, escutando com calma esse Evangelho de hoje, a gente vê aí que os fariseus, eles querem colocar Jesus à prova. Os fariseus que tantas vezes se preocupavam na relação deles com Deus e esqueciam o próximo, esqueciam o outro. E eles colocam Jesus à prova. E aí Jesus é muito inteligente, muito esperto. E ele vem trazer um resumo de toda a lei. Quando a gente lembra lá do Antigo Testamento, lembra daquela cena em que Moisés vai ao mundo de Sinai e desce lá com as tábuas dos Dez Mandamentos, eram duas tábuas. Uma tinha os três primeiros mandamentos, que falam muito da nossa relação com Deus. E a segunda tábua tem os outros sete mandamentos, que falam muito da nossa relação com o próximo. Jesus, ele deixa isso muito claro na passagem de hoje. Ele vai falar do nosso amor a Deus e vai falar do nosso amor ao próximo. São João, um pouquinho mais à frente, na própria Bíblia, vai dizer como é que nós podemos dizer que nós amamos a Deus que nós não vemos, se nós não amamos o nosso próximo que nós vemos. Então, Jesus, ele nos traz esse convite hoje. Como está o nosso amor a Deus? Obviamente, é o nosso primeiro mandamento. Então, é importante a gente fazer essa reflexão. Como está a minha relação com Deus? Como está a minha oração pessoal? Como está a minha vivência dos sacramentos, da Santa Missa, da Confissão, das demais orações, dos demais sacramentos? Como está a minha relação, a minha intimidade com o nosso bom Deus? A passagem diz, Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de todo teu espírito, de todo teu entendimento, nós temos amado a Deus com tudo o que nós podemos? Você tem conseguido caminhar? Você tem conseguido dar passos? Fica essa reflexão, Fica essa reflexão nesse nosso evangelho de hoje. Jesus nos propõe essa reflexão. Mas, Jesus complementa. E o segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo? Como está o teu amor para com o teu próximo? Jesus, ele fala que é semelhante. Amar a Deus e amar ao próximo é semelhante. E de certa maneira é assim. Se nós olharmos lá em Mateus 25, Jesus vai falar exatamente sobre isso. Vai falar que todas as vezes que nós ajudamos, que nós fazemos algo aos mais pequeninhos, é a ele mesmo que nós fazemos. Então, como está o nosso amor ao próximo? Como estão as obras de misericórdia corporais, espirituais? Você tem rezado pelos seus amigos, pelos seus familiares? Você tem ajudado a quem precisa? A quem tem fome, a quem tem sede, a quem está desabrigado? Como está o nosso coração, olhando essa humanidade que tanto sofre? Lembremos do nosso chamado a ser luz, a iluminarmos. A ser como aquela vela que fica lá no altar da Santa Missa, que se consome, mas se consome para iluminar. Deus, no Evangelho de hoje, ele vem nos lembrar disso claramente. Nós devemos amá-lo totalmente. Este é o primeiro mandamento. e o maior de todos. Mas nós também devemos amar o próximo como a si mesmo. Vamos colocar de lado a indiferença, vamos colocar de lado o egoísmo e vamos mergulhar na graça de vivermos muito bem esses dois mandamentos. O resumo de toda a lei, todos os profetas, tudo, 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 está aqui, está nesta passagem, está nessas duas frases. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Peçamos a Deus a graça de vivermos isso. Que hoje, durante o nosso dia, essa passagem martela no nosso coração, que a gente possa ir ruminando, que a gente possa ir refletindo, que a gente possa ir pensando. sim. E se for o caso, se você gostou dessa reflexão, se você lembrou de alguém, falei há pouco aqui sobre rezar pelos outros, lembrar dos outros, encaminhe esse vídeo, encaminhe esse áudio para alguém. Peça, vamos espalhar essa palavra, vamos espalhar essa palavra encarnada, para que ela cada vez mais seja, sim, presença de Deus na humanidade. Que juntos sigamos para sermos o ressuscitado, a presença do ressuscitado nesta humanidade que tanto pede só a nós. Vamos juntos, vamos nessa. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.